Muito bem, já não se é da passo agora para o outro ponto de conversa, tudo ainda dentro de assuntos ligados a yoga e técnicas para no conche nosso corpo melhor e ter aproveito de nosso corpo no sentido de garantir uma qualidade de vida melhorada. Eu tenho ali conosco Romy Pires, que também é professora e instrutora de yoga, está ali conosco hoje da manhã para falar um bocadinho sobre as técnicas e também conches, o maior que tem sido e procura de pessoas nesse assunto que é yoga, porque se não fala de yoga só na componente físico ou mental, você vai reduzir e vai falar um bocadinho. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Sim, não está ali para falar um bocadinho sobre yoga e deixa as suas informações, se vocês quiserem bem a procura de nós, para saber onde está a chá. Agora, e fala de yoga, tem alguém que está associado principalmente a uma ferramenta ou um método para controle desse corpo e dessa qualidade de vida. Sim, tem pessoas que ocupam yoga e estão aí diretamente, ah, yoga, não, para mim, para mim, para mim, eu sou baixinha, para meditar, para mim, que ela não quer crer nesse corpo. Nós não estamos a fazer tudo o que é, nós estamos a meditar, nós estamos a fazer respiração, técnicas de respiração, nós estamos a fazer posturas, nós estamos a abranger tudo o que é dentro das nossas práticas de yoga. E tem um reflexo também na componente estética de pessoas. Sim, está ajudando a manter o nosso condicionamento físico, na perda de peso, para não ter aquele corpo mais bonitinho. E não só aquele, tem os seus benefícios, semano por e falar. Exatamente. E em relação à qualidade de vida, não tem que estar a falar de questão de saúde, tem que estar a falar, por exemplo, de desempenho motor do nosso corpo, especialmente para pessoas de equilíbrio, que avançam para a terceira idade. E tem um reflexo também impressionante nisso. Tem, sim. A mim, por acaso, tem um projeto, um projeto que eu quero fazer de memória, que está a falar sobre yoga na melhora da qualidade de vida. Então, para pessoas, caso de pessoas idosas, pessoas em geral, te ajudam na mente, na saúde, em cima, no controle da pressão arterial, no controle da respiração, expansão do pulmão, no aumento de força, massa muscular, flexibilidade. Tem diversos benefícios, em cima de infláveis. Te ajudam a dormir melhor, controle do estresse, ansiedade. Principalmente, igual a situação atual que a nossa vive, com a pandemia de corona, que as pessoas têm medo. E tudo que as coisas... E yoga está lá para ajudar a manter centrado, para não poder passar a situação mais em calma. E na questão de estético e emagrecimento, eu indico esses benefícios de yoga, que lhe possam também influenciar diretamente no bom desempenho a nível motor, na mobilidade. Tudo que ela também é uma das coisas que pode ser trabalhado junto com yoga. Sim, sim. Que exercício que nós estamos fazendo, está ajudando a perder o pé, se eu falo, está dando mais força, se eu já falo, também mais flexibilidade, que está ajudando, se eu falo, tudo que as coisas lá. E em relação ao sono, qualidade de sono também tem benefícios? Está melhor, sim. A mim, por acaso, e até tem dias que eu não estou fazendo as aulas, minhas alunas estão falando, hoje eu vou pegar, pisar na nossa, eu não vou isso, eu tomo banho, tigareta. Eu estava bem aquele outro dia, ontem teve uma boa noite de sono. E eu ainda fico contente, eu estava bem, então hoje há uma coisa que a gente já faz e tem algum benefício para isso. E pode ser conciliado com o tratamento de fisioterapia? Pode sim. A mim está fazendo fisioterapia também, então eu uso algumas técnicas de exercício para não fazer tratamento, somente que as pessoas têm problemas na coluna, não está fazendo exercícios para fortalecer, para estabilizar a coluna, para que a bem causa, para o poder manter aquele equilíbrio, para depois o boca fica toda hora naquela recaída, estava à procura, tratamento sempre, sempre. E para mulheres grávidas, tem contraindicação ou é possível também ser adaptada? Não pode fazer para grávidas, mas a mim, por acaso, não se tivilita faz quando não estava grávida há quatro anos, tendo a fazer baia ioga ali na show da manhã. E a mim, para mim, foi rei de benéfico para morrer, ajudando no trabalho de parto, teve um trabalho de parto mais rápido. A mim pratica yoga tudo gravidez, e ajudando na circulação de sangue, que teve que fazer inchaço, ajudando a fortalecer o músculo, principalmente a musculatura pélvica, que eu também faço aquele trabalho de parto para estar fortalecido, e até ajudando também na pós-parto. E é indicado, se o médico falou, eu pode fazer exercício, porque tem um outro contraindicação, eu pode fazer nas calmas, já houve alguém que sabe, de modo que está fazendo ele, para eu se pôr, bate a caminha durante a gravidez, sem nenhuma preocupação. Agora, e tem uma fase de nossa vida que é indispensável, ele não pensa no fortalecimento muscular, mobilidade, que é de ser idade. Que influências que tem para pessoas que, mesmo que têm uma doença, mas que se tem a caminha para de ser idade? Esta ajuda se manflá, fortalece a musculatura, flexibilidade, ganha equilíbrio, consciência corporal, para não ter consciência do nosso corpo, se não tem uma postura, normalmente não está com que as posturas, incorretas, cinta o ombro para frente, pescoço lá atrás, pescoço lá frente, esta ajuda a ter consciência, ou que não tem consciência do nosso corpo, automaticamente, nos está batendo a currir, corrigir nossa postura. Agora, e meninos, pode praticar yoga também? Pode sim. E meninos, você está falando exatamente, desde a primeira infância, até chegar à idade de 10 anos, por exemplo? Sim, pode praticar, tem benefícios para a criança, ajuda na concentração, na consciência corporal também se manflá, na força, no equilíbrio, na estabilidade do corpo, tudo aquilo. E para pessoas que são doentes, pessoas que podem ter algum tipo de patologia, nesse caso físico, doenças reumáticas, doenças de circulação, doenças de mobilidade, por exemplo, moda, ou dores, e que modo que você consegue relacionar com esse tipo de pacientes ali? Então depende sempre de um pré-análise de outra estrutura de medicina, de outra disciplina de medicina, que lhe possa ter caminho para nós, ou que uma tiga na iose, não se tem caminho, como que funciona esse tratamento e acompanhamento? A mim, como, está fazendo fisioterapia também, primeiro, sempre não tem aquela parte da instrução, de avaliação, inscrição, não está perguntando, qualquer dificuldade, para não poder bater a fazer a nossa aula de acordo com o bom, com o bom necessidade, com o bom dificuldade. Se você sabe, uma boa boa tem um problema no joelho, ou na costa, porque pode fazer tal postura, exercício, não está modificando aquele bom, que as outras estão fazendo. Está levantando pela altura, a boa boa fica ali. Conforme a cada caso. De acordo com o bom corpo, como é que você sente, com dificuldade. Agora, se alguém pode associar a ioga a um tipo de cuidado ou tratamento que é específico para pessoas de uma classe social mais elevada, mas toda a gente ameaça de tratamento e acompanhamento, ele é acessível para todo tipo de pessoas? É acessível para todo tipo de pessoas. É só quem é que tem uma classe mais elevada que pode... Porque hoje em dia tem uma tendência, então quase que tem uma tendência de quem pode mais financeiramente falar. Quem pode pagar aquela aula para bem. Não está queria, podia fazer, a minha tia de pensar na fazer tipo na espaço ao ar livre, uma góssica, com as limitações linkas, sabe se não pode bem fazer para juntar pessoas na rua, assim não pode fazer. Para poder todo alguém ter acesso, para monitor alguém também que está podendo. E nesse momento, você está ali em representação de um coletivo de técnicos que trabalham em função de saúde dentro do nosso projeto que é enfermeira ENF24. Se a mim está lá está na aula de yoga, está fazendo terapia, massagem, tem outros técnicos lá, como a Leia é uma clínica de enfermagem, tem enfermagem, está fazendo injetáveis, injeções, está fazendo oxigenoterapia, curativos, tudo que ela tem. Tem médicos também que estão da consulta lá, tem foneodióloga, tem tudo que é pediatra, tudo que as coisas lá. Muito bem, muito agradeço o tempo de ir ao meu passado conosco na show da manhã e até fica o desafio para as pessoas que querem conhecer melhor essa disciplina de yoga, eles podem aproveitar e chegar perto de ENF24 que lá também tem essa especialidade.